A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem pobre, um homem nobre, saiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez de seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam outras dez. O homem disse, muito bem, servo bom, como fosse fiel em coisas pequenas, recebe governos de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, este já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Caríssimo irmão e irmã, há poucos dias uma parábola semelhante a esta nos foi contada e foi o evangelho do domingo passado. Hoje eu quero colocar em relevo na nossa meditação que Deus sempre nos deu muita coisa. O pouco ou muito que nós recebemos e Ele o faz sempre para todos nós. Não existem cristãos sem dons de Deus. Não. Todos nós os recebemos. E a pergunta para a nossa reflexão e a nossa vivência do evangelho hoje é exatamente sobre a nossa responsabilidade pessoal. Porque nós não fomos feitos para ficarmos aí passivos na vida, fomos feitos para responder positivamente e inteiramente a Deus com toda a nossa disposição. Deus nos conceda essa graça, Deus abra o nosso coração para que nós saibamos efetivamente ir ao encontro da sua palavra, das suas promessas, da responsabilidade que Ele nos oferece por sermos seus filhos, por sermos pessoas enviadas por Ele onde quer que nos encontremos, levando todos os dons que nos foram entregues pelo próprio Senhor. É palavra de vida eterna.